Próxima pauta, Natal da lacração, vamos lá, o serviço postal da Noruega divulgou um comercial de fim de ano em que Papai Noel começa um relacionamento gay. O vídeo mostra um homem enviando uma carta com a mensagem Papai Noel, você é tudo o que eu quero neste Natal. No dia de Natal, uma entregadora traz presentes e o bom velhinho aparece para o autor da carta dizendo, arranjei ajuda este ano para ficar com você. Então os dois se beijam. O objetivo da campanha era comemorar os 50 anos do fim da lei que proibia relações homossexuais no país. E os melhores comentários que eu vi a respeito disso foram feitos pelo Luiz, pelo Oi Luiz, Luiz a moda antiga com Z, o meu é com S, mas o do Luiz é com Z. Oi Luiz, sigam, vale muito a pena, ele é super espirituoso, gente finíssima, e ele diz o seguinte, estou sem óculos, mas vou tentar ler. Nunca se viu Papai Noel beijando Mamãe Noel num comercial. Sabe por quê? Porque Natal não é sobre sexualidade, e sim sobre amor, paz e generosidade. Agora vai falar isso para os militantes de esquerda que têm o sexo como centro de tudo na vida. E ele continua. O ano é 2030, e o único personagem ou figura histórica que não foi transformado em gay é Maomé. E aí, mais uma. Na verdade, o Papai Noel tem mais a ver com os 90 gêneros não binários, afinal ele não existe. Então, Oi Luiz, sigam. E aí, o Papai Noel tem mais a ver com os 90 gêneros.